O que a gente tem feito no sítio? É isso que a gente vai te mostrar no semanário Na Roça. Vem com a gente! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Na Roça. E se a gente faz, você faz! Essa semana a gente fez mais umas mudanças aqui no terreno. Uma delas foi a colocação de morões para a porteira aqui na parte alta do terreno. A gente iniciou também algumas construções. Eu comecei um pequeno galpão para guardar as coisas da horta. E a gente começou a colocar o madeiramento para a construção do galpão, onde eu vou colocar a oficina. Mas como a gente vai construir? Quais são as ideias? Isso vai fazer parte de uma outra série aqui no canal. E aí depois começou a chover, chover, chover. E aí depois começou a chover, chover, chover. Tudo ficou cheio de água. A nossa bacia de contenção está funcionando bem, mas ela estava recebendo água demais. Isso porque o terreno aqui do lado foi usado para a produção de mudas de cebola. E todos os canais de drenagem dessa área correm para a nossa bacia de contenção. Resultado, assoreamento e a bacia rompeu. Coisa para consertar agora. Com tanta chuva, deu tempo até da gente colher alguns cogumelos para um almoço. Esse cogumelo que eu estou colhendo é conhecido como parasol. Ele cresce bem onde tem cavalos ou bois e áreas que normalmente não recebem produto químico, como adubo ou defensivo. E aí E aí E aí O almoço foi bom. 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 O almoço foi bom.